E aí galera do YouTube de Diozeias pra vocês aqui, vambora de videozinho aqui Hoje eu vou fazer mais baixo aqui galera, tem criança dormindo ali agora só pra não deixar em branco E vamos fazer um videozinho pra galera aí, vambora curtir assim então ó E aí E aí E aí Tchau. 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 Valeu, galera, até um próximo vídeo de Diozense GPX88. Valeu!